Música Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do programa Nossa Terra. Os destaques de hoje são, município de Paraí, robô faz a Ordenha das Vacas Leiteiras. Emater e Prefeitura de Veranópolis convidam para um dia de campo regional. Os preços da semana e Congresso Florestal comemora Jubileu de Ouro de Existência. Música Município de Paraí, um robô faz a Ordenha das Vacas Leiteiras. Imagine um tambo de leite em que um robô faz a Ordenha das Vacas. Como a máquina está sempre disponível, as vacas vão sozinhas até o equipamento todas as vezes que sentem a vontade de liberar o leite. Menos estressadas e mais confortáveis, algumas chegam a produzir mais de 60 litros por dia. Essa é a realidade do tambo Nólio, na pequena cidade do Paraí, daqui da Serra Gaúcha. Onde a busca constante por inovação já dura quase 40 anos. Tudo começou com a primeira ordenhadeira, na década de 1980. Fascinados com a qualidade do leite e o trabalho menos penoso, passaram a sempre procurar alternativas que levassem em conta estes dois critérios. Entre tantas evoluções, o maior dos avanços aconteceu há dois anos, quando instalaram o primeiro sistema robotizado de Ordenha do Rio Grande do Sul. A tecnologia fez com que a família tivesse muito menos trabalho, mais lucros e qualidade de vida. Os detalhes dessa história, de coragem, obstinação e empreendedorismos, vamos mostrar neste programa de hoje. A atividade de leite existe, são 40 anos. Desde que o pai e a mãe casaram, a mão de obra familiar, a mãe tinha levou uma vaca de herança e o pai já tinha outra. Então, esta ordenha era feita de forma manual, nas latinhas de azeite. Com o passar do tempo, foi aumentando o número de animais e o meu pai comprou uma ordenhadeira somente de um conjunto. Esta ordenhadeira subiu a nossa necessidade por vários anos, depois que a vinda dos filhos, que ajudavam na atividade, no dia a dia. Então, foi aumentando o número de animais e esta ordenha ficou defasada. Então, a gente comprou uma ordenhadeira com transferidor, onde tu ordenhava mais ou menos uns 200 litros de leite, parava a ordenha e mandava para o resfiador. Isso também foi por vários anos. Depois, nós compramos uma ordenha canalizada, que é aquela que a gente utilizava aqui antes da implantação da robótica. Então, em 2007, a gente veio para cá, neste pavilhão que está sendo utilizado hoje. Então, a gente foi aumentando o número de animais, já que o pavilhão permitia. Mas, consequentemente, a gente foi se esbarrando com o problema da falta de mão de obra, onde as minhas irmãs já não estavam mais na propriedade. Elas já tinham ido fazer a vida delas. A gente começou a ter mão de obra terceirizadas, ou funcionários. Em 2013, em dezembro de 2013, esse funcionário saiu, ou a gente diminuía os animais para ficar somente com a mão de obra familiar, ou automatizávamos a propriedade. Em momento algum, nós vinha aqui um vendedor e oferecia para nós o robô. A gente despertou interesse porque meu pai tinha participado em uma feira, na Expo Inter, e quem participava concorriu em uma viagem para a Alemanha. Meu pai ganhou, então ele foi para lá. Ele viu esses robôs ordenhando. Em 2012, meu pai foi para a Itália e também viu esses robôs ordenhando na Itália. Então, em 2013, a gente estava com esse problema da falta de mão de obra, e o pai conversou conosco e disse, acho que nós temos a solução do nosso problema. Então, a gente começou a despertar interesse pela automatização da propriedade. Eles não tinham interesse em vender a máquina, porque tudo era muito difícil. Importar uma máquina para o Brasil era muito burocracia. Então, a gente deu as caras para bater, fomos em frente, e hoje estamos aqui satisfeitos com o desempenho da máquina. Então, agora é uma mudança muito significativa que a gente vivenciou. O vendedor dizia para nós que nós íamos ter feriado, que nós íamos ter final de semana, que o nosso estilo de vida ia mudar significativamente. Antes era necessário três pessoas para tocar a mesma atividade. Hoje, somente eu e o robô tocamos toda a parte do leite. E o detalhe, eu trabalho de manhã até meio-dia e tenho todas as tardes livres. Enfim, que impactou em toda a família. Para nós, esse desafio da robótica já está superado. Já estamos partindo para um outro, que é a industrialização do nosso próprio leite, e agregar valor à nossa matéria-prima. Agora ele está fazendo a limpeza dos tetas. A limpeza e desinfecções. Isso também é chamado de pré-dipping. A onda que ele limpa as tetas e esteriliza elas com escovinhas embebecidas com água, com ácido peracético. Agora ele está achando os tetos. Essas luzes vermelhas são os olhos do robô. É a onda que ele encontra os tetos. Ele sempre começa tanto o atachamento quanto a escovação pelas tetas traseiras. As tetas traseiras. Tá? Ó, ele lavou e esterilizou essas escovinhas para a próxima vaca. Elas estão limpas e esterilizadas. Essas escovinhas são as que fazem o pré-dipping, a limpeza e a desinfecção. E durante o processo de massageamento, ele já estimula a descida do leite, ó. O leite vem aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó, cada mangueira dessas é um teto da vaca, ó. O leite chegou ali e já está todo analisado. Todo esse leite aqui, ó, ele não tem intervenção na mão do ser humano. Produção total de leite, tempo de ordem em cada quarto. O robô ordenha as vacas por quarto, ó. Conforme ele vazia o quarto, ele vai tirando a teteira, para não fazer sobre a ordenha, tá. Vai chegar o momento em que está ordenhando somente um quarto, ó. O leite dessa vaca aqui está saudável, vai para o estiador. Aqui é o vácuo que está tendo lá na ponta dos tetos da vaca. Esse vácuo, ó, ele se autorregula conforme o fluxo do leite. Então, vacas mole, ele aumenta o vácuo para não dar refluxo do leite, para não retornar o leite, tá. E vacas duras, ele diminui o vácuo. Esse 27669 é o brinco que essa vaca carrega, tá. Esse 49 é o colar. E nesse colar está introduzido um chip, ó, que carrega esse número aqui, ó. Através desse colar, o robô sabe me dizer quantos passos essa vaca deu nas últimas 24 horas, quantos minutos de iluminação ela teve, se ela está no cio, uma vez que ele identificou o cio da vaca, ele manda inseminar uma vaca, se ela está saudável também. Então, se essa vaca está tudo ok com ela, ela retorna junto com o lote principal. Se ela tiver alguma anomalia na saúde, eu como o Uber, ou ela tiver no cio, ela automaticamente desvia a rota dessa vaca. Aqui na saída da máquina, tem uma porteira de seleção. Vaca saudável, retorna junto com o lote principal. Vaca que tiver alguma anomalia, ele desvia a rota e retém ela aqui nessa salinha aqui. E tu vai lá no escritório, tu abre a ficha da vaca, ele te diz por que que separou esse animal e o que que está acontecendo com ele, tá. Ração, ela tem que receber 1,870 kg, ela já ganhou 1,680 kg. Ali na frente, tem uma rosca dosadora. Cada volta que essa rosca dá, libera 40 gramas de ração por vez, tá. Então, vai liberando aos poucos até chegar na quantidade desejada, tá. E essa rosca, ela se ajusta conforme o fluxo do leite. Vacas moles, a rosca gira mais rápido, né. E vacas duras, a rosca gira mais devagar, pra manter a vaca sempre ocupada durante a ordenha. Também, essa ração que ele libera, é ração peletizada. Por que disso? Velocidade de consumo, pra quem de tempo da vaca ingerir toda a ração durante o processo da ordenha, tá. Finalizada a ordenha, essa informação sai daqui, vai lá no escritório e fica registrada na identidade da vaca. Produção total de leite, quantidade de ração ingerida, né, composição do leite, temperatura do leite, enfim. Tudo vai ficar lá registrado. Agora eu vou parar essa ordenha, tá. Ó. O jato de iodo em cada quarto, que é o pós-dipping. Vapor de água quente, agora lá nas teteiras. Ó que vai sair uma fumaça ali, ó. Ele tá esterilizando as teteiras, ó. Ele mata tudo quanto for contaminação e bactérias, ó. Agora ele tá enxaguando a bocal da teteira e elimina a água do enxágua e sai por ali, ó. E vai pra esterqueiro. Aqui só vem o leite, tá. Essa é a bomba do leite, ó. Ela puxa 5 litros. É um tubo de silicone. Ela puxa 5 litros, o ar do compressor espreme ela e bomba pro resfriador. A Lely não usa rotor, porque o rotor destrói todas as moléculas que compõem o leite, principalmente gordura e proteína. Então esse robô, ele não melhora a qualidade do leite, ele só mantém. Também a Lely não permite uma queda livre mais do que 5 metros, porque também danifica a qualidade do leite. Essa daqui é a unidade central, tá. Tudo isso daqui serve pra dois robôs, tá. O segundo robô é só essa parte trabalhista aqui. No nosso caso, aqui já tá tudo projetado pra dois robôs, tá. Então tapa o outro fosso da ordem, onde era o ser humano quem ordenhava, tá. Compra outro braço, esse vem com a mão esquerda, o que vai lá vai com a mão direita. Como que foi o primeiro robô que venha pro Brasil, a gente não tinha conhecimento, adquirimos só um, tá. Mas nós já teríamos necessidades de ter que adquirir o segundo robô, porque nós já estamos com bichos sobrando, animais sobrando pra esse robô. Ele tem capacidade de animais, o máximo é 70 animais. Porque o foco do robô é produzir mais e com menos, ordenhá-las mais vezes ao dia. Então, aqui nós temos toda a parte dos químicos, tá. Esse aqui é o iodo, detergente ácido, esse aqui é alcalino, e esse é o ácido peracético que ele usa na limpeza e desinfecção das escovas. Aqui nós temos as bombas dosadoras, puxa o produto por aqui, o que sobra retorna pro galão, tá. Ele é muito econômico em água, energia elétrica, químicos, tá. Só pra você entender melhor, tá. Nós temos uma redução de R$110,00 por mês de energia elétrica, se comparado com a ordem manual. Aquecedor de água, ó, 120 litros de água. Essa aqui é a bomba de vácuo, tá, aquela que suga o leite. A capacidade dessa bomba é 1.500 litros, tá, o vácuo que ela produz e o ar que ela põe pra fora, tá. Aqui o maior consumo de energia dele é esse motor ali, que são 13 vezes. Só que esse motor, ele é com variador de frequência. Conforme precisa o vácuo, ele acelera e desacelera a bomba. E aqui dentro mora o cérebro dele, ó. Ó, placa mãe, tem uma aqui e tem outra lá. Tudo que ele faz tá introduzido nessas placas, tá. Toda essa parte aqui, tudo é 12 volts, então o consumo de energia dele é muito baixo, tá. Tudo alimentado por essa bateria aqui, tá. Se caso faltar energia, ela se queima somente 5 segundos sem energia. Que é o tempo em que o gerador leva pra entender se faltou energia, se acionar e mandar energia pra propriedade. Esse é o variador da frequência. Conforme precisa o vácuo, ele acelera e desacelera a bomba, tá. Todos os movimentos do braço, abrir e fechar o portão, mandar o leite por esse ador, né. Mover o braço, tudo é por ar. Energia elétrica é somente esse motor aqui. O resto ali dos movimentos, tudo é pneumático. Ah, então essa máquina não necessita da intervenção do ser humano pra nada. Ela faz tudo de forma automatizada. Ela não necessita da intervenção do ser humano. Esse braço aqui, ele se ajusta conforme o comprimento da vaca, a altura da vaca, ele se ajusta. Lá atrás, em cima da bunda da vaca, tem uma câmera. Ela tá monitorando a vaca. Qualquer movimento que a vaca fizer para frente ou para trás, o braço acompanha junto, tá. A mesma informação se a vaca colocar pra estercar o rinal, o braço vem pra frente. Ali atrás nós temos uma grelha, tá. Se a vaca esterre, corina, cai na grelha, não respinga e não suja. Mas ela tem uma função. É desconfortável pra vaca segurar as patas em cima da grelha. Automaticamente ela bota nas laterais, onde tem um tapete de boraxe, onde é que é mais confortável e mais macio. Então, abrindo as patas, ela vai facilitar o trabalho do robô. É uma ferramenta importante se ela tem os tetos traseiros em X ou encostados. Então, ela vai distanciar os tetos, tá, facilita o trabalho do robô. A máquina tá funcionando. Vocês não ouvem nenhum barulho. O único barulho que vocês ouvem é o do pulsador. A bomba de vácuo tá funcionando, tá. Só escuta um ruidinho, bem silencioso. Então, essa é a máquina. Esse aqui é o compressor. O que abre e fecha o portão, move o braço, manda o leite pro esterador, tudo é por ar. Esse compressor, ele é de rosca, tá. Ele não usa óleo, porque esse ar entra em contato com o leite. Então, pra vocês entenderem melhor, quem usa esse tipo de compressor é médicos e dentista. Essa é a área de separação dele, ó. Vacas doentes, vaca no cio, vaca que teve alguma anomalia, ele desvia a rota e manda pra essa salinha aqui. Essa área de separação dele, tá. Vamos invadir aqui esse local. Durante a limpeza, fica uma borracha protegendo o bocal da teteira, pra não cair sujeira, contaminação dentro dos tetos. Agora, sai as escovas, ele liga o laser. Ele tá encontrando os tetos, ó. É bom ele trabalhar de noite escura, daí tu enxerga bem essas luzes vermelhas. O que que atrai a vaca a procurar pela máquina é a ação, que é o atrativo delas. Então, a vaca vem pra comer a ação, né. Se é hora de ordenhar, ele ordenha. Se não é hora, ele rejeita. Escuta o barulho da ação caindo. Agora. Ó, ali tem uma rosca e ela vai girando e vai liberando 40 gramas de ação por vez. Tá vendo esse dispositivo preto que tem ali? Esse dispositivo ali, ó, ele identificou que entrou animal, ele manda fechar a porteira traseira, ele coleta todas as informações dessa vaca. Quantos passos ela deu nas últimas 24 horas? Quantos minutos de iluminação? Se ela tá no cio, tudo por esse dispositivo. Ele só coleta a informação do colar, manda lá pro sistema e o sistema vai gerando os gráficos e relatórios das informações. Tá vendo esse fiozinho solto em cima do lombo da vaca? 20 segundos depois que abriu a porta dianteira e essa vaca não sair dali, ele vai dar um choquezinho pra ela. É uma forma dele dizer pra ela, vai! Ele tá fazendo eu perder tempo, ele não consegue falar, então ele dá uma beliscada nas costas da vaca. Ali tem uma câmera, essa câmera tá monitorando a vaca. Qualquer movimento que a vaca fizer para frente ou para trás, ele acompanha junto com a vaca, tá? Pra não tirar as teteiras. Essa é uma câmera 3D que ela tá monitorando a vaca. Essa máquina é uma máquina de fluxo livre. Todas as vacas possuem acesso à máquina. Quem define se vai ordenhar as vacas é a própria máquina. Esse é o mais novo investimento que nós fizemos. Esse aqui chegou em abril. É um robô de aproximação de comida na praça de alimentação. Então no caso esse, ele tem três rotas. Conforme vai diminuindo o fluxo de comida, ele vai fazendo rotas mais próximas. E ele faz isso de hora em hora, tá? Então nós substituímos essa placa manual, que era o ser humano quem fazia isso, aonde que tu aproximava a comida, tá? Só que isso nós fazíamos somente duas a três vezes ao dia. Agora esse robôzinho faz 24 rotas por dia. De hora em hora ele vai e aproxima a comida para as vacas. Nesse caso, tá? Ele fez a rota dele, era às 15 horas. A próxima rota é às 16 horas. Eu vou fazer ele fazer a rota agora de forma manual, tá? Eu comando ele, tanto esse robô quanto aquele de ordem, é tudo por um aplicativo no telefone. Agora, olha, vai se acionar. Olha, já se acionou. Tá? E ele vai vir para frente. Tá? Ele vai se virar, vem para cá e vai aproximar a comida para as vacas. Você pode ouvir que durante a rota dele, ele faz um bip, um barulhinho. É uma forma dele se comunicar com as vacas, dizer para as vacas de que ele está passando, está aproximando a comida para elas, para elas levantarem e vir comer a comida que ele está aproximando para elas. Agora, ele vai indo para frente, ele vai girando. Ele sempre amontou a comida pelo lado esquerdo. Essa é uma rota. Ele tem uma rota mais próxima e outra rota mais longe. Tá? Conforme vai tendo comida, diminuindo o fluxo, ele vai fazendo rotas mais próximas. Quando é que a comida tiver bastante comida, ele faz rotas mais longe. Durante o percurso, se você esquecer um trator aqui dentro, uma máquina, ou tiver uma vaca e ele bater nesse obstáculo, ele vai tentar, por três tentativas, tentar empurrar embora esse obstáculo. Se ele não conseguir, ele vai sair de operação, ele vai parar e vai ficar esperando o ser humano vir e tirar o obstáculo que está na frente. No momento em que nós ligamos esse robôzinho, as vacas tinham medo dele. O que acontecia? As vacas saíram. Como agora você pode ver, as vacas estão acostumadas, elas nem se mexem. Esse equipamento pesa 600 quilos. Nada mais é do que um bloco de concreto com uma bateria dentro e uma placa igual àquela que tem lá no robô e dois motorzinhos que fazem as rodas traseiras girarem. Então, olha, a comida atrás fica bem retinha. Depois elas vão desencostando. Deu? Parou. Estacionou ali. Está carregando a bateria para a próxima rota dele. Aqui era onde nós ordenhávamos antes, o nosso fosso de ordem. As vacas entravam aqui, ficavam posicionadas aqui. Ficavam seis aqui e seis para o lado de lá. E nós trabalhávamos ali dentro. E aqui era a nossa sala de espera. As vacas ficavam esperando para serem ordenhadas. Agora, para te dobrar a produção é muito fácil. Antes, se eu quisesse dobrar a produção aqui no fosso de ordenha, ia ter que ficar quase 24 horas por dia ordenhando as vacas. Hoje, para mim, dobrar a produção é muito simples e muito prático. Aqui é o escritório onde é que comanda a máquina. Tudo que a máquina faz é comandado por esse sistema. Também, eu sou a única pessoa que tem acesso à máquina, controle da máquina pelo celular. Então, esse é o sistema que comanda toda a máquina. Tudo que ele faz é comandado por esse sistema. Ele não toma decisões nenhuma. Ele só trabalha e é o sistema que comanda ele. Então, os calos saem da palma da mão agora e vão na ponta do dedo. Vim aqui e joga a informação, alimentar o sistema. Isso é indicativo de que as vacas estão ativas, é que elas gostam e que elas procuram pela máquina. Aqui, a onda que o robô já está se pagando. Cada 100 kg de leite ordenhado, 13,9 kg de ração. Se tu dividir 100 por 13, dá 7,6. Nós, seres humanos, aqui no fosso de ordenha, fazíamos 3 litros de leite para 1 de ração. A máquina faz 7,6 litros de leite para 1 de ração. Cada vaca ali recebe o seu trato específico. Na ordem manual, os animais estavam divididos em dois lotes. Lote de alta e lote de baixa. No meio disso, tu acaba beneficiando alguns animais e penalizando outros. A ração é a parte que custa mais caro. E o robô trata ela de forma individual. Então, ele libera a ração conforme a produção de leite. No momento da ligação da máquina, a nossa média das vacas está em 28 litros por animal. Nós inseramos o segundo ano com 35,1. O valor investido é 900 mil reais entre a adaptação do pavilhão e a máquina. O retorno do meu investimento está se dando em 5,5 anos. Podendo ocorrer variações para mais ou para menos, dependendo do valor pago pelo litro de leite. O robô gera 52 relatórios. Desses relatórios aqui, foram extraídos esses, que são os mais importantes. São os que eu preciso visualizar todos os dias. Esse relatório é de saúde da vaca por inteiro. Aqui, nós temos o número do colar, os dias de lactação, a produção de leite por dia, a fonte. Aqui o valor. E aqui o quanto por cento de chance de ter o problema que ele diagnosticou aqui. Então, cruzando essas informações aqui, ele chega a esses números aqui. De quanto por cento do problema que a vaca tem. Ele já te diz. Então, você não compra só um robô de ordenha. Você compra um robô de ordenha, um gerenciador da propriedade e um monitor de saúde. Você não precisa mais todos os dias passar todos os animais, ver se está tudo bem com eles. Ele faz isso por nós. E eu não estou mais aqui para trabalhar os animais, manipular eles de tarde. Eu trabalho de manhã até meio dia e tenho todas as tardes livres. Então, eu vou me ocupar com outras coisas. E a gente já cruza as nossas vacas com touros específicos para robô. São touros de um valor bem agregado. Então, ele te dá até o momento mais perto onde ela tem mais chance de emprenhar. Aqui é a ruminação das vacas. Aqui é início da lactação. Aqui é final de lactação. Aqui, esses 510 aqui, é a média de ruminação das vacas. Aqui nós temos a que menos está remoendo. E aqui nós temos a que mais está remoendo. Todas essas informações de si, atividade e ruminação, são dadas por esses colares aqui. Todas as vacas carregam esse colar. Aqui tem um peso revestido de boracha. A principal função desse peso é segurar o colar sempre nessa posição. E segurar essa parte aqui em contato com o pescoço do animal. Tudo que está se passando com a vaca, ele grava. Toda vez que a vaca passar pela máquina e for ordenhada, ele coleta todas as informações, vem para cá e vai gerando gráficos, relatórios e informações correspondentes a essa vaca. Então, assim, esse colar é pertencente toda a vida da vaca na fazenda. Todo histórico da vaca número 3 vai estar aqui registrado. A partir do momento em que essa vaca você vendeu, mandou ela para o matadouro ou ela morreu, você vier aqui no sistema e você der baixa desse colar, vai apagar toda a informação armazenada e libera o colar para a outra vaca. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa visitação, dessa gravação, a propriedade nossa está de portas apertas para a visitação, para alunos, produtores, universidades. Quem tiver interesse em nos visitar, é só nos contatar pelo 549-99-01-8919 e você agenda comigo. Uma visitação aqui leva de duas horas a duas horas e meia. Se você está com outro problema da falta da mão de obra, eu tenho a solução para vocês. Além do problema da falta da mão de obra, esse robô resolve o problema da sucessão familiar, êxodo rural, enfim, essa é uma parte da solução dos problemas que a maioria das propriedades vivem, que é a falta da mão de obra. Este empreendedorismo recebe o apoio da cooperativa Santa Clara, e EMATER. EMATER e Prefeitura de Veranópolis convida para um dia de campo regional. Este evento de abrangência regional será realizado no próximo dia 12 de setembro na comunidade de Montebérico, na propriedade rural da família do Sr. Paulo Aguanhese, no município de Veranópolis. A programação inicia às 8 horas com a recepção e inscrição aos participantes do evento. Às 8 horas e 30 minutos acontecerá a saída para a apresentação das temáticas, sendo estação número 1, abrigo para agrotóxicos, estação número 2, manejo e conservação do solo e água, estação número 3, sistema de alerta da mosca das frutas, a estação número 4, rastreabilidade e boas práticas agrícolas. Haverá ainda a apresentação de importantes informações direcionadas à saúde do trabalhador, Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, oficinas sobre cultivo de orquídeas, plantas condimentares, mudas frutíferas e flores comestíveis. Criação de miliponídeos e ainda espaço para as agroindústrias, vinícolas e artesanato. Dia 12 de setembro, dia de campo regional em Veranópolis, sobre boas práticas na fruticultura, rentabilidade e sustentabilidade. E agora, veremos os preços da semana. Milho, saca de 60 quilos, R$ 36,33. Soja, saca de 60 quilos, R$ 78,83. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 41,28. E boi gordo, quilo vivo, R$ 4,85. Congresso Florestal comemora Jubileu de Ouro de Existência. De 24 a 27 de setembro, Nova Prata vai sediar a 13ª edição do Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Neste período de 50 anos, já foram realizadas 12 edições do Congresso Florestal Estadual. Nesta 13ª edição, comemorativa ao Jubileu de Ouro do evento, será realizada juntamente o 3º Seminário Mercosul da Cadeia Madeira. A edição jubilar do evento será muito especial, porque traz consigo a realização do 1º Congresso Florestal Júnior, sendo um espaço de discussão e reflexão da mesma temática, dos eventos destinados aos alunos do ensino fundamental e médio de Nova Prata e região. Este é um importante fórum de discussão das questões relacionadas com as florestas e seus aspectos comerciais, ambientais e sociais. Esta foi mais uma edição do programa Nossa Terra. Nos veremos na próxima semana. A edição do Brasil A edição do Brasil A edição do Brasil Obrigado.